E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos um unboxing de Bottle Man. Dessa vez não é Bottle Man DX não, é um set muito da hora que lançou recentemente do novo sistema de Bottle Man, segundo a embalagem chamado de God Cap System. Esse daqui é o BOT52 Official Competition Set, produto obviamente oficial da Takara Tomy e como diz na embalagem, comece por aqui. Há um ano eu fiz o unboxing do BOT32 e durante o ano de 2022 inteiro, quando me perguntavam qual o set de Bottle Man ou qual produto de Bottle Man eu deveria comprar, eu sempre indicava o set inicial que era o BOT32 por vir com dois modelos, por vir com vários alvos, com várias munições e esse é o set de 2023. Ele vem com muita coisa na embalagem como você pode ver, vem com dois Bottle Man do novo sistema, vem com algumas tampinhas especiais, vem com munição, vem com um campo interessantíssimo de batalha e os novos alvos que são muito interessantes. Na parte de trás nós temos aqui propostas de jogos diferentes, o que é muito legal também, eles estarem sempre trazendo coisa nova para jogos e competições de Bottle Man. Eu fico super feliz com a Takara Tomy ter esse cuidado todo e claro as características dos dois novos Bottle Man. É um site bonitinho, a embalagem é bem pequenininha, bem compacta, ela vem bem recheadinha, você sente que a caixa está estufadinha, mas a gente vai abrir e analisar com cuidado. E claro, eu tenho uma paixão gigantesca por Bottle Man, cara, não pretendo parar de colecionar até que essa franquia encerre. E eu espero que não encerre tão cedo. É fantástico o que vem. Olha só que da hora, isso é uma coisa genial que eles fizeram. Vamos tirar tudo aqui de dentro. Uau! Aqui nós temos o novo campo de batalha, os adesivos e o manual, vários manuais na verdade. Nós temos a caixa, inteligentemente feita para que você use como campo de jogo. Isso aqui é uma coisa que eu acho maravilhoso que eles fizeram. E claro, tudo que vem aqui dentro. Aliás, já quero pedir para vocês darem um gostei aí no vídeo, cara. Eu tenho certeza que tem muita coisa ainda por vir, tem muitos produtos que eu quero analisar. Então, dá um gostei aí, se inscreve no canal, tem vídeo por aqui todos os dias. Olha as cores desse dragante, nossa senhora! Vamos lá, vou tirar tudo isso aqui dos plásticos e vamos montar tudo isso daqui detalhadamente, né? Como sempre temos um manual de instruções muitíssimo detalhado com todas as peças bem numeradas aqui para você não perder nenhum encaixe que você precise. As ilustrações são em 3D, então fica muito simples de montar. A gente vai montar junto nesse vídeo também, sem problema nenhum. Temos aqui também indicações da colagem dos adesivos, tanto do Dragurt quanto do Samets. Então, tá tudo no manual, basta você dar uma olhada com bastante cuidado. E falando nos adesivos, nós temos vários adesivos, alguns deles bem fininhos. Eu recomendo a utilização de uma pinça padrão para tirar eles da cartela e aplicar com mais precisão. Não se esqueça também que tem esses pequenos adesivos aqui que vão na cabeça dos novos Bottle Man. Já vou explicar exatamente como eles funcionam. Mas nós temos vários adesivos bem finos, tem que tomar cuidado para não rasgar. Alguns deles parecem ter uma textura diferente, parece ser um pouquinho mais brilhoso. E nós temos um papel ainda assim, diferente, mas ainda é um papel com uma cola muito aderente e pode rasgar caso você erre a colagem e tente retirar para aplicar novamente. Então, toma cuidado. E aqui nós temos muitas peças que compõem esses dois Bottle Man. Vamos montar aos pouquinhos. Eu quero começar a montagem com o Dragurt. Primeiro de tudo, a montagem do núcleo. Perceba que o Dragurt é um tipo força, mas ele não tem mais aquele encaixezinho que o Colamaru tinha. Ele é uma peça inteira, já com o ângulo certinho, fechado o suficiente para dar pressão no núcleo. Aí nós pegamos... Agora o núcleo dividido em duas peças, nós pegamos a parte da frente do núcleo e encaixamos aqui. O encaixe acaba sendo o mesmo dos Bottle Man DX, como você consegue ver. Em seguida, nós temos que encaixar dessa forma a parte da frente do núcleo. E pronto! A parte da frente está encaixada. Essa é a metade do núcleo dos novos Bottle Man do sistema God Cap. Vamos à parte de trás que tem um detalhe muito importante, que é o gatilho. Lembra do sistema base de Bottle Man, que nós tínhamos que tomar todo o cuidado para a mola não ficar presa dentro da estrutura do Bottle Man. Aqui, esse... não diria esse problema, mas essa atenção extra precisa ser tomada. Primeiro de tudo, nós vamos colocar aqui essa pecinha. Veja bem que essa parte mais funda vai ficar para o lado externo. E você vai encaixar assim. Em seguida, eu recomendo que você pegue a parte de cima, que é essa parte que tem essa rampinha aqui. E você vai encaixar o seu gatilho ali. Tome cuidado nesse encaixe, porque ele é muito preciso. Nessa parte, você vai encaixar a parte central aqui do seu gatilho. Você tem que puxar a mola para ela não ficar presa na estrutura e encaixá-lo dessa forma. Observe que o gatilho tem dois lados diferentes. E esse lado aqui, mais fundo, vai ficar para cima. Então, tem que tomar muito cuidado nesses encaixes iniciais. Feito isso, agora sim você vem com a outra metade e coloca aqui por cima. Na verdade, a parte de baixo, né? Encaixou, ó. Está encaixadinho. Agora, essa partezinha, você só clica aqui para prender o núcleo inteiro, para ele não escapar. E aí está a parte de trás, a parte do gatilho do núcleo. Ufa! Montagem concluída dessa parte, hein? Agora, nós temos que encaixar as duas metades do núcleo. Você vai encaixar elas desse jeito aqui. E você percebe que aqui vai rolar um encaixezinho também. Você empurra para frente e depois para baixo. Está encaixado o núcleo do Dragurt. Isso existe para que você consiga customizar e fazer o encaixe do gatilho em outro suporte, do suporte com outro gatilho. Torna a compatibilidade muito maior. Mas está aqui o núcleo novo do Dragurt, do sistema God Camp. Perceba que esse núcleo é um pouquinho mais compacto que os demais, porque não tem aqui a tampinha, não tem mais aquela rosca nessa parte. Temos também a parte da cabeça para encaixar. Essa parte que tem um Y, você encaixa na parte de cima, na mais alta da cabeça do Dragurt, ficando assim. Para que você possa encaixar a tampinha com o emblema dele aqui em cima. Que, aliás, olha que emblema bonito. E a escrita é com R mesmo. Vamos colocar ela aqui, encaixadinho. Está feito. Ele fica um pouquinho solto, aparentemente. Mas, está bonito. Olha que lindo esse Bottle Man. E aqui está aquele adesivo que eu falei para tomar cuidado, porque a gente precisa encaixar ele. E os novos Bottle Man tem uma pequena característica, que é essa pedrinha preciosa, que você encaixa aqui na cabeça deles. E dá todo um charme extra. E para que tenha um brilho extra, o adesivo fica na parte de trás. Agora fica fácil encaixar o resto. Os pezinhos seguem o mesmo padrão de Bottle Man DX. Os bracinhos também. Quem já assistiu os vídeos de Bottle Man DX sabe como é fácil o encaixe. Por fim, a cabeça. Está quase pronto o nosso Dragurt. Falta só a habilidade especial dele. Vamos pegar essa peça e essa outra peça. E agora você vai encaixar essas duas peças simplesmente aqui, desse jeito, para que fique um gatilho extra para correr por aqui. Por enquanto, a gente vai encaixar aqui no bracinho do Dragurt. Você encontra esse encaixe e coloca dessa forma. Dos dois lados. E claro, para finalizar, a tampinha do Dragurt que vai aqui dentro. E está finalizada a montagem do nosso novo Bottle Man no sistema God Cap. Vamos agora para os samets. E depois a gente vai para uma análise. O processo de montagem é muito semelhante. Só que dessa vez a gente não precisa encaixar esses rolamentos aqui. Eles já vêm encaixados. O que é muito bom. Então a gente só vai colocar aqui no núcleo. Como estamos acostumados. Com a parte de cima a gente já encaixa aqui. E assim nós já montamos a parte da frente do núcleo dele. Lindo esse azul, hein? Caramba! Mais uma vez, todo cuidado é pouco na hora de encaixar o gatilho. Tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo montar de cabeça para baixo. Para que você consiga puxar a mola. E encaixar certinho. Aonde você tem que encaixar. Sem problema da mola ficar presa aqui dentro. Feito essa montagem inicial. Nós pegamos a parte de baixo do gatilho. Colocamos aqui para finalizar o encaixe. Está tudo certo. Só pressionamos um pouquinho. E aí finalizamos com esse encaixe extra aqui. E está feito. Olha que gatilho interessante para você segurar com uma mão só, hein? Muito interessante. Fazemos a mesma coisa aqui. Nós encaixamos o núcleo. Primeiro aqui. E depois para baixo. E eu confesso que achei que esse encaixe fosse um pouquinho mais difícil quando eu vi os vídeos. E não, ele é super simples. Mas olha o núcleo gigante dos sametes. Temos o encaixe também da cabeça, que é bem simples. A gente vai encaixar dessa forma aqui, ó. Também temos esse encaixe dessa peça triangular, que vai na parte de cima, aqui. Aproveitamos para dar uma bela olhada nessa logo maravilhosa do Sametes G. E colocar a tampinha no seu devido lugar. Posicionada. Juntamente com aquela pequena joia que a gente coloca na cabeça dos Bottle Man. E agora nós temos o Sametes G na versão prateada, hein? Lindo demais. Aliás, essas joinhas aqui, elas são customizáveis. Você pode colocar a azulzinha lá no seu Dragurti se você quiser. Agora vamos ao encaixe da armadura. O mesmo, nós encaixamos os pezinhos, como já sabemos, que é o encaixe. Os braços. Por fim, a cabeça. E temos um detalhe extra para o Sametes, que é a sua Magazine. A Magazine, que é super interessante, vem numa cor linda, hein? Caramba! Fazemos aqui a montagem dela. Metade dela está colocada. A outra metade a gente só vai encaixar aqui. E essa é uma Magazine Reversível, que já já eu vou explicar para você. Temos também o encaixe. Esse daqui é um núcleo Speed, como dá para ver o furinho ali. E você vai colocar a sua Magazine ali dentro. Colocado agora a tampinha extra do Sametes, que também vem aqui. E está montado o nosso Sametes G. Depois de tudo isso, vamos fazer uma análise desses dois modelos, que são super interessantes. Vamos começar com o belíssimo modelo do Dragurt G. Esse daqui seria um novo protagonista, talvez, de Bottle Man. Mas uma coisa que eu fico muito feliz de ver de novo na franquia são os olhinhos, que já comentei em vídeos anteriores. Nós temos aqui os olhinhos do Dragurt. Dá para ver claramente um olhinho de anime muito, muito, muito bonitinho. Fazendo com que ele tenha mais personalidade, talvez. Fazendo com que ele tenha mais alma do que os demais. Eu gosto muito de ver essa característica. Fora que as cores que você vê nesse Bottle Man são absolutamente lindas. É um vermelho muito vivo. Um laranja muito vivo, que a câmera não consegue pegar, infelizmente. Vamos às principais características dele. Esse é um Bottle Man do tipo força, ou seja, ele tem muita potência no seu tiro. Primeiramente, a gente observa que ele tem aqui os suportes de força, como comentei no começo da montagem. E também dá para ver claramente que o seu bracinho faz contato direto com esse suporte das tampinhas. Fazendo com que ele tenha uma pressão muito maior no seu núcleo. Quando você vai lançar, a tendência é que você segure nos bracinhos dele. Para que ele faça pressão no núcleo, para que a tampinha saia com muito mais potência. Ele é um modelo super compacto, super simples, aparentemente. Como você está vendo, a parte da frente dele não tem muito destaque. Também não oferece uma grande mecânica. Mas ele tem aqui os pezinhos que são muito grandes. E isso oferece um suporte bem legal para ele na mesa. Mais estabilidade. Caso você precise manipular ele com uma Megazine, por exemplo. O que é possível com alguns combos. Agora, nós temos essa estrutura gigante aqui. Que ela é responsável por uma das maiores características do novo sistema de Bottle Man. Que é o God Cap. A gente vai explorar assim que falarmos do gatilho dele. O gatilho dele é bastante largo. Lembra um pouco o gatilho de um Colamaru, mais ou menos. E isso aqui é fundamental para que você tenha mais precisão na hora de você pressionar. O gatilho dele comporta dois polegares muito bem. E ele é super confortável de você segurar nos bracinhos. O que me deixa mais tranquilo na hora de disparar a tampinha. Eu gosto muito como esses modelos aqui são extremamente compactos. Porque o núcleo deles é um pouquinho mais curto. Pelo menos esse núcleo padrão inicial aqui. Agora, vamos lá. Afinal, sobre o que é God Cap. Qual que é desse nome maluco que a gente tem aqui com esse sistema novo de Bottle Man. A gente tem esses dois suportes laranja do Dragurt. E eles são a chave para entender melhor esse sistema. Primeiro, a gente vai remover eles da armadura do Dragurt. Para que a gente possa fazer uma montagem. Sim, uma montagem. Você vai encaixar eles aqui. Dessa forma. E você vai ter um suporte extra. Um suporte bem estranho. Bem bizarro, não é não? Para você encaixar esse suporte no Dragurt. Você tem que remover a armadura dele. Aparentemente é uma armadura fácil de ser removida. E após remover os bracinhos dele, você pode encaixar esse suporte aqui dentro do núcleo dele. Dessa forma. E esse suporte é bem curioso. Porque ele não é compatível com os demais núcleos de Bottle Man DX. Ele é compatível apenas com os núcleos de Bottle Man God Cap System. E isso acontece por conta desse pequeno relevo aqui que você vê na estrutura. Ele encaixa diretamente nesse pequeno relevo aqui do núcleo dele, dos dois lados. Coisa que um núcleo de Bottle Man DX não tem. Então ele não é compatível. Você não consegue encaixar. Depois de encaixado o suporte, parece que ele fica um pouquinho solto, né? Ele fica um pouco estranho. Mas, basta que você encaixe de novo o bracinho dele para que tudo faça sentido. Você vai perceber que o bracinho tem o encaixe perfeito aqui dentro. Para que você tenha essa estrutura funcional. Ou seja, é uma estrutura que funciona exclusivamente com a armadura do Dragurt. Se você observar com bastante cuidado, você vai ver que a estrutura encaixa perfeitamente aqui e também aqui. Ela é muito simetricamente pensada para que essa armadura do Dragurt segure esse suporte extra aqui. E fique perfeito com ele. Então, é exclusivo para esse Bottle Man. E é um suporte gigantesco. É claro que uma tampinha normal, ela fica ali. Mas você não consegue atirar. Porque não vai fazer nenhum tipo de pressão aqui. Então, a gente vai ter aqui algo exclusivo desse Bottle Man e do sistema God Cap. Que é a customização das tampinhas. E aqui a gente tem a chave do jogo. É fabuloso como eles pensaram para fazer com que o sistema fosse novo dentro dos padrões de Bottle Man. Como nós precisamos de uma tampinha maior para colocar nesse suporte do Dragurt, nós temos aqui o que chamamos de Ring. E o Ring vai aumentar o tamanho das suas tampinhas. Ele também tem aqui essas ranhuras que tem em qualquer tampinha de garrafa pet. E para que você faça o encaixe, basta colocar ele aqui por cima da tampinha. E pronto! Está encaixado. Simples assim. Deixando a tampinha muito maior que uma padrão, como você pode observar. E agora sim, perfeitamente compatível com esse núcleo gigante que você tem aqui. Basta você encaixar no suporte e você tem o que nós chamamos de Big Cap. É uma tampinha gigante para que você lance e cause muito dano nos seus alvos. Atinge vários alvos de uma vez. O suporte é perfeito. E ele aqui é bem fechadinho para que essa tampinha tenha que passar com bastante pressão, sendo segurada pelas garrinhas da armadura do Dragurt. Toda vez que você atirar com ela, isso vai ficar para fora. Você tem que empurrar de volta para dentro para depois encaixar a Big Cap novamente. Então tem que tomar bastante cuidado, prestar atenção na hora que for utilizar. É mais ou menos como as Crash Weapons que nós vimos em Crash Bidaman. Então tem que saber a hora de utilizar isso daqui. Também demora um tempo para você encaixar certinho esse suporte. Você tem que desmontar seu Bottle Man. Então ele leva um tempo muito grande para que você fique recarregando ou para que você fique trocando de modos. Minha sugestão é que para também não gastar muito os encaixes, escolha um modo do seu Dragurt e mantenha ele assim. Mas ainda não acabou a customização das tampinhas. Temos uma peça extra. Já temos a Big Cap que é bastante grande e causa um estrago nos alvos. Mas nós podemos fazer outras modificações nas tampinhas. Sabemos que as tampinhas normalmente são ocas e elas tem a tendência de pesar de um lado apenas. Porque afinal de contas é o lado que está fechado. E isso é normal. Mas nós podemos adicionar peso nas novas tampinhas utilizando essa pecinha chamada de Weight ou Peso. Basta que você encaixe aqui dentro. Dê uma rosqueada só para encaixar e ela não sair voando. E aqui você tem uma tampinha mais pesada. Essa daqui é chamada de Heavy Cap. Ou seja, um pezinho extra aqui que está adicionado na tampinha normal para que ela seja mais forte, tenha menos velocidade, mas o seu impacto seja maior ao atingir os alvos. Você ainda pode misturar também a Heavy com a Big e aí sim você tem a Big Heavy Cap. Encaixando assim, você tem a combinação máxima das tampinhas, onde você tem uma estrutura muito grande e um peso extra para que você consiga atirar com o seu Dragurt. E essa é a mecânica do Dragurt G. Ter esse suporte gigante para essa tampinha enorme e também pesada para que você derrube os alvos ou mais alvos ou com mais potência. Vamos, portanto, para o nosso próximo Bottle Man do sistema God Camp, que é o Summits G. Esse aqui não precisa nem falar que só de você observar a estrutura dele você já entende como que ele funciona. Primeiro de tudo, ele é um Speed Type, porque é claro que ele tem aqui os rolamentos nos suportes das tampinhas. Isso o torna muito mais tranquilo para você atirar as tampinhas. Outro ponto legal é que ele já vem com uma Magazine, mas uma Magazine bem retorcida. Você vê que ela tem uma característica muito única aqui para que você coloque as suas tampinhas e elas rolem para dentro do núcleo com mais facilidade, cabendo três tampinhas sem que nenhuma fique pulando para fora, como era com o Aqua Sports DX, por exemplo. Além disso, observe a estrutura do Summits G e como o seu gatilho é gigante. Ele é muito mais largo, muito mais estendido para que você consiga manipular ele com apenas uma mão. O mais legal de tudo é que ele tem aqui um suporte bem grande nos seus pés também para aguentar a Magazine e você consegue segurar ele com apenas uma mão, dessa maneira e com um polegar apenas. O seu gatilho é feito para que você utilize apenas um polegar e tem uma curvatura perfeita para isso. E você consegue atirar com bastante eficiência, várias e várias tampinhas de uma vez só, só que isso sacrifica precisão. Ainda que ele tenha uma espécie de mira aqui no seu capacete, ele pode ajudar nisso, mas a Magazine vai ficar na frente e você vai ter que carregar o tempo todo. Agora, uma coisa que você deve ter notado é que a Magazine dele está virada para um lado apenas e você pode pensar Tá, mas e se eu for atirar com uma mão, eu vou ter que ficar virando para o outro lado aqui desconfortável para conseguir colocar as tampinhas? Não precisa. Essa Magazine tem uma habilidade muito legal que você pode simplesmente desencaixar ela, remover, virar para o outro lado E aí sim você vai ter a sua mão dominante atirando, enquanto a outra você recarrega. Independente de direita ou esquerda, você vai ter a sua Magazine configurada para você do jeito que você preferir. E não apenas isso. Se por acaso você possui um Aqua Sports aí disponível, você pode usar a Magazine dele, porque as Magazines são compatíveis e você pode encaixar e aí você tem um suporte ainda maior para os seus Summits. Você pode encaixar quantas Magazines os Summits aguentar ficar em pé. Então, sendo assim, Encaixando a Magazine aqui, você tem uma estrutura muito maior e que cabe muito mais tampinhas. E quanto mais Magazines você adicionar, mais munição você terá. Compatibilidade muito boa, né? Aliás, para encaixar a Magazine, eu recomendo muito que você remova a cabeça do seu Bottle Man, porque aí o encaixe é muito mais tranquilo. E você deve ter reparado que ele vem com uma tampinha muito especial, que é a nova tampinha. Não é a Speed Cap, mas é a Light Cap. Diferente de uma Speed Cap, que você observa ter menos material, portanto ela é mais leve e atinge o alvo mais rápido, a Light Cap tem muito menos material, porque ela é completamente oca na parte de cima, fazendo com que seja extremamente leve e provavelmente muito mais rápida, mas isso aqui vai sacrificar força, porque ela não vai chegar no alvo com a potência de uma tampinha comum ou mesmo de uma Heavy Cap. Então, tem que tomar bastante cuidado quando utilizar essas Light Caps. É importante você prestar atenção também de não utilizar esse tipo de tampinha com tipos força, porque elas são bastante maleáveis e pode ser que se acabe quebrando. Elas são feitas para tipo controle e velocidade, tem que tomar muito cuidado ao utilizar. Lembrando que esse set vem com três Light Caps, o que é ótimo, porque assim você consegue testar elas com os seus Summets G, afinal, a sua Magazine cabe em três tampinhas. Em termos de customização, nós temos uma variedade muito grande para os novos Bottlemen, porque afinal de contas, os núcleos deles são divididos em duas partes diferentes, que é a parte da frente e a parte de trás. Você pode muito bem trocar, e assim adicionar um gatilho diferente nos Summets, para que você atire com ele de uma maneira um pouco mais simplificada, ou então poder adicionar uma Magazine no Dragurt, que é um tipo Poder. Misturando assim os tipos, você vai ter um tipo Poder na frente, um gatilho estendido, e suporte para Magazine na parte de trás do seu núcleo. Você consegue. Eu não recomendo essa configuração, porque você vai fazer muita força aqui na parte de trás, e vai puxar muito o núcleo na parte da frente, considerando que ele tem uma pressão maior, mas é uma configuração que você consegue fazer, graças a essa alta compatibilidade de núcleos, que nós vemos aqui no sistema God Cap de Bottlemen. E esses são os dois novos Bottlemen, e mais ou menos como funciona a questão de compatibilidade, quanto ao novo sistema God Cap. Nós temos ainda mais coisas que vêm nesse set, que são interessantes de ser comentadas. Como por exemplo os novos alvos, que são chamados de Mini Targets, porque eles são realmente muito pequenininhos. Se você comparar com os alvos padrão de Bottlemen DX, que nós tínhamos até então, dá para ver uma diferença bem grande, eles são bem pequenos mesmo. A diferença também é que nos alvos padrão de Bottlemen DX, você tinha as tampinhas que você podia remover, mas nesses Mini Targets, você não pode remover essas tampinhas, e eles são uma peça só. O bom é que eles têm seu suporte aqui dentro, que você pode encaixar um no outro, de uma maneira mais eficiente, para que você consiga fazer os seus jogos. Ele vem com oito Mini Targets redondinhos assim, e mais dois que são quadradinhos, um pouco mais difíceis de você derrubar, ou fazer eles rolarem, porque afinal de contas, eles têm um formato muito diferente, e também são compatíveis para você encaixar um em cima do outro, e deixar bonitinho para você utilizar com qualquer tipo de alvo. O que é bem legal, apesar de eles serem mais leves, é muito mais divertido a parte visual de você acertar esses alvos, porque eles voam muito mais longe, exatamente por serem menores e mais leves, são muito, muito bonitinhos, e tem cores distintas nos adesivos, para que você possa fazer as suas competições, que são bem interessantes, que vem como sugestão desse set. É importante mencionar também, que em termos de munição, o set vem muito bem servido. Ele vem aqui com nove tampinhas padrão, ele vem com três Light Caps, que são as tampinhas mais leves dessa coleção nova, vem com a Big Cap, para a gente atingir mais alvos ao mesmo tempo, ou derrubar mais alvos, e também vem com esse pezinho extra, para você encaixar em qualquer uma das tampinhas normais, para que você consiga deixar elas mais pesadas, e logo mais fortes. E além de tudo isso, ainda vem com um manual bem grande aqui, com sugestões de desafios, super interessantes para você fazer, tanto sozinho, quanto em dupla. De um lado do manual tem para duas pessoas, do outro lado do manual tem apenas uma pessoa, e aqui a gente pode fazer os nossos novos testes, e desafios para os nossos Bottle Man. Desafios esses que serão feitos nesse novo campo, super simples, porém muito bonitinho, e muito bem organizado. Você vê aqui todas as marcações, de onde ficam os alvos em cada um dos jogos. Além, é claro, da logo de Bottle Man, você vê esse campo novo, que você encaixa no final do seu campo padrão, ou então a uma distância determinada, com as garrafas PET de 500ml, que são sugestão do manual. Muito legal essa sugestão da Takaratomi, economizando inclusive, o papel na hora de fazer um campo novo. Falando em economia, a própria caixa, que vem todos esses itens, ela é pintada na parte de fora, ela é toda estilizada, com impressão especial, justamente para que você reaproveite essa caixa, e consiga fazer os desafios adequadamente, utilizando a caixa do próprio produto, tanto a caixa, quanto aquela tampa que vem por cima, também receber um tratamentinho especial, para que você consiga fazer todas as suas competições, utilizando esses elementos que vem na embalagem, o que é fantástico. Agora vamos pegar tudo isso daqui, e derrubar alguns alvos, com alguns desafios, que eu estou muito ansioso para testar, a performance dos novos Bottlemans. E vamos começar com um desafio clássico de boliche, para o nosso Dragurt G. Muito tranquilo, mas tem regras novas, atenção. O boliche agora vai ficar, uma distância de três garrafinhas PET, que é bem fácil da gente medir, e nós temos apenas, dois tiros, para tentar derrubar, o maior número de alvos possível. Vamos ver como ele vai se sair, até porque esse é um desafio, para tampinhas normais, para big caps e heavy caps, eu vou dar um tiro com uma normal, um tiro com uma mais pesada, para a gente ver como elas se saem. Ready, camp? Bottle battle, go! Eu quero começar com a tampinha normal, só para a gente sentir, o núcleo do Dragurt. Vamos lá. Wow! Forte, hein? Gostei! Quatro alvos derrubados, agora vamos, com a tampinha pesada, para ver se dá diferença. Aqui? Caramba! Derrubou muita coisa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito alvos derrubados? Uf! Um excelente número, para dois tiros apenas. Estou feliz, hein? Caramba! E claro que o modo especial do Dragurt não vai ficar de fora. Eu vou testar ele, num boliche normal, mas eu vou atirar uma big heavy cap, só para a gente ver a destruição, que essa monstruosidade consegue causar, num bolichezinho padrão. Ready, camp? Bottle battle, go! Começando. Então, são dois tiros, tá? Primeiro tiro. Ok! Destruição, hein? E vamos para o segundo tiro. Encaixar aqui. Vamos aqui, ó. Ok! É potente! Mas dá para ver que ele não empurra com tanta força assim, hein? Agora temos um desafio para o nosso Samets G. Um desafio difícil, porque a gente precisa acertar aquele buraco ali, o maior número de vezes em dez tiros que nós temos aqui. Só que o Samets não é um tipo controle, ele é um tipo speed, então vai ser bem difícil. Mesmo assim, vamos testar. Ready, camp? Bottle battle, go! Vou começar carregando as tampinhas leves, porque eu quero ver se elas têm muita diferença. Vamos lá! Primeiro tiro. Não deu. Segundo. Uh! Quase! Terceiro. Não rolou, hein? Elas são mais difíceis de controlar. Carregando três tiros de tampinhas normais. Quarto tiro. Quinto. Uh! Uh! Sexto. Ah! Mais três tiros de tampinhas normais. Sétimo tiro. Quase oitavo. Nove. E décimo e último. Cara, um acerto! Esse desafio é muito difícil. Eu estou muito ansioso para ter um Bottleman do tipo controle em Godcat. O próximo desafio é para o nosso Dragurt. E nós temos aqui uma espécie de 3-3 shot. A gente tem quatro tiros para derrubar os alvos aqui de trás, sem derrubar os da frente, ou pelo menos tentando não derrubar os da frente. Vamos ver como ele vai se sair. Ready, camp? Bottle battle, go! Vamos lá! Como eu disse, eu tenho quatro alvos. Três deles normais, um deles pesado. Vamos começar pelo pesado, só para a gente ver o estrago. Vamos lá! Tentar aqui no meio. Um... Uou! Uou! Mano, vocês não viram, mas esse alvo voou muito longe. Tá bom, vamos para o segundo aqui. Vamos tentar aqui, ó. Uou! Quase, quase. E... Temos mais dois tiros, mas vamos tentar aqui. Terceiro tiro. Ah! Quarto e último tiro. É, mais ou menos. O Dragoert não é muito preciso não, tá? As tampinhas saem do núcleo dele com muita pressão, e é normal que elas desviem. E ele não é um tipo controle também, tem que considerar isso, né? Então, tá aí. Caramba! Mais um desafio para o nosso Summits. Agora nós temos o basquetebol, chamado no manual. Temos dez tiros para fazer a tampinha passar por ali, ó. Mais uma vez um teste de precisão, que vai ser difícil, porque o Summits é um tipo Speed, mas vamos tentar mesmo assim, né? Periquinha, bora ao battle, go! Bom, vamos começar com os tiros mais leves, como a gente já começou da outra vez. Imagino que eles não vão voar tanto, né? Vamos testar. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quase no terceiro. Beleza. Mais três tiros agora normais. Quarto tiro. Uh! Acertei! Uh! Acertei! Yes! Quinto tiro. Sexto tiro. Uh! Dois! Que bonito! Vamos carregar mais três tiros normais. Sétimo tiro. Oitavo. Nono. Aleluio. Décimo tiro. E último. Uh! Mas acertei dois! Que vergonha, mano! Eu preciso melhorar essa mira aqui, mas não é muito fácil mirar com o Samentes, ainda mais com uma mão só. Mas é muito legal esse teste. E o último desafio, para um jogador apenas, vamos de Dragurt. Nós temos dez tiros, para tentar fazer passar, através daquelas duas torres ali, de alvos. Fazer passar entre, inclusive na altura, tá? Não precisa passar por cima não. É entre as duas colunas. Temos dez tiros. Vamos lá. Aliás, como o site não veio com dez tampinhas normais, eu improvisei uma tampinha light heavy aqui. Eu estou curioso para ver como isso aqui vai sair. Ready, camp? Bottle battle go! É com ela mesmo que eu vou começar, hein? Vamos lá. Se o Dragurt consegue. Uh! Talvez ela fosse pesada demais. Segundo tiro. Ok. Um. Dois. Ah! Dois por enquanto. Três. Quatro. Cinco. É muito tranquilo isso aqui. Seis. Sete. Oito. Uau! Desafio mais fácil, na verdade. Muito divertido fazer esse desafio com o Dragurt. Sei que foi um vídeo bastante extenso. Sei que foi um vídeo longo. Mas é que eu precisava abordar tudo que esse set tem a oferecer. Mas ainda assim não foi tudo. Porque não consegui gravar os jogos para duas pessoas. Porque, bem, precisa de duas pessoas para jogar. De qualquer maneira, eu tenho certeza que esse é o set ideal para você começar a jogar Bottle Man em 2023. Mais uma vez, esse é um produto extremamente completo. E eu achei de muito bom gosto eles terem colocado as embalagens, as caixinhas, como parte integrante do jogo. Já que agora você consegue utilizar como alvos e como um monte de outras coisas. Além do que a redução do campo de batalha também deixou tudo muito mais prático para você carregar para todo lado. Mas um detalhe interessante é que a medida pode ser tomada por garrafas pet, que é super simples de encontrar. E quanto aos alvos, eu achei muito interessante como os alvos muito mais leves tornam o jogo muito mais difícil. Afinal de contas, derrubar eles é muito fácil. E quando você precisa evitar para atingir alvos que estejam atrás, é um desafio bem grande. É muito da hora como o Dragurt funciona, mas eu fiquei um pouquinho preocupado com uma coisa. O bracinho dele fica um pouquinho solto e sai com muita facilidade. Eu não sei se isso é coisa do meu molde, desse vermelhinho especial. Ou talvez seja por eu ter desencaixado e encaixado ele várias vezes para alternar o modo e testar um pouquinho. Pode ser que isso tenha acontecido também. Os bracinhos do Dragurt saem com muita facilidade. Então eu recomendo que você escolha um modo para ele e permaneça nesse modo para não ter esse desgaste que o meu acabou tendo. Mesmo assim, ele é um Bottle Man muito forte. Dá para sentir no núcleo dele que é bastante potente. E quando ele atinge os alvos, especialmente se você usa uma Heavy Cap, esses alvos pequenininhos saem voando para muito, muito longe. E é bonito de ver. Gostei demais de experimentar o Dragurt. Quanto ao Samets G, ele é um modelo muito legal, muito prático. E você praticamente não encosta nele por conta desse gatilho gigante que você vai atirar com muita facilidade. Ele não é muito preciso, então você precisa de bastante treinamento com ele para você manipular ele com uma mão apenas. Mas a Megazin dele é fantástica. É muito gostoso de carregar as tampinhas na Megazin dele. Porque elas são muito bem direcionadas para o núcleo e tornam as coisas muito interessantes. É claro que o gatilho dele é mais longo, então você precisa entender melhor a cadência de você apertar o gatilho para ele não engasgar aqui no núcleo. Então você precisa tomar muito cuidado com a cadência e com a velocidade que você aperta aqui o gatilho para atirar rápido. Mas de modo geral, esse é um produto que eu recomendo muito para você que está querendo começar a jogar Bottle Man. Porque, como disse, é super completo. Eu espero que esse vídeo, apesar de longo, tenha esclarecido bastante coisa sobre o produto e você tenha conhecido um pouquinho mais de Bottle Man, do novo sistema que é o God Cap. Com todas as customizações nas tampinhas, customizações nos núcleos. Com esses dois modelos a gente pode fazer muita, muita coisa em Bottle Man. E tem muito mais vindo por aí, a gente sabe, né? Espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. E se ele te ajudou a conhecer um pouco melhor a franquia ou mesmo esse produto, como indicação de primeiro item para quem está começando agora, deixa um gostei aí no vídeo, comenta o que é que você achou, o que é que você mais curtiu desse set, quero muito saber. E se inscreve no canal que tem vídeo por aqui todos os dias, beleza? E a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho